Oi, tudo bom? O vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo estúdio My Condior Novo o meu novo escritório que eu reformei recentemente pra poder acomodar esse novo formato que eu vou fazer no YouTube com iluminação nova com móveis novos, cenário novo layout novo, tudo novo pra vocês então hoje no vídeo a gente vai dar uma viagem, fazer uma viagem pelo meu escritório novo tá bom? Fica aí, a gente já volta roda a vinheta Vamos fazer o tour pelo estúdio My Condior o quarto de gravar novo eu tô aqui atrás da porta vocês já viram no vídeo da reforma a porta ficou bem legal e eu vou começar também mostrando o ventilador que tá bem legal tá bem bonito pintei o ventilador de verde também essa cor enilo profundo da coral e isso daqui é um esmalte sintético mas vocês podem escolher o acabamento que vocês querem a cor enilo profundo e a luz as luzes, né tem quatro lâmpadas de 100 aqui dentro pra ficar bem claro o quarto aí aqui, ó tem a cômoda nova eu comprei uma tv nova para o meu quarto e essa daqui que era do meu quarto eu botei aqui pra ficar menor mais compacta e mais bonita junto com a cômoda nova que eu montei baratinha foi 100 reais 150 reais na casa de Bahia e aqui atrás tem a minha maleta de trabalho a minha necessaire e o meu brush belt inclusive eu tenho que lavar mas é isso aqui tem o sofazinho que eu re-estofei e pintei os braços aqui, ó pintei os braços tem um vídeo eu gravei o vídeo então vocês vão ver como é que foi o processo eu não fiz passo a passo mas dá pra ver o processo de como foi restofar o sofá aqui tem umas roupas que eu vou gravar mais tarde é os vídeos de agosto e setembro então eu separei umas roupas pra eu ir trocando pra não ficar dois meses com a mesma roupa minha almofada indiana do ebay maravilhosa e aqui a gente começa a entrar na parte do cenário tem a luminária nova que eu comprei na Etna na promoção tava com 50% de desconto então ela saiu cento e vinte reais porque a luminária que eu tinha a cúpula quebrou e já tava velha eu falei não, chega aí comprei essa daqui e aqui tá o cenário ó aqui tá o cenário essa daqui é a luz que eu fiz ó chegar mais perto pra vocês verem ó é uma ripinha de MDF eu colei as fitas de LED fiz os pezinhos e ela funciona como iluminador do cenário pra dar uma cor no cenário o cenário ele é feito de três partes deixa eu abrir aqui pra vocês terem uma noção tem esse tecido de paetê aqui atrás que ele é de paetê paetê mesmo ó é um paetê só que ele é mais espaçado dá esse brilho bonito no fundo comprei no ebay também foi baratinho super tranquilo ele chegou rápido graças a Deus quer dizer rápido né quase dois meses não foi tão rápido mas a organça que eu também comprei junto ainda não chegou tive que comprar a organça no centro da cidade fiz essa cortina de fitas deixa eu chegar perto de novo pra vocês verem tem fita holográfica e tem fita furta cor é bem bonito ó dá um brilho bem legal ó fica bem interessante e tem a parte de cima que é essa organça raio laser organça laser que eles chamam que você corre eu também corro ela pelo fio de nylon tá tudo feito com fio de nylon ó mão inglesa mão francesa eu sempre confundo não sei qual é a nacionalidade da mão e tem gancho aqui também pra prender enfim essa organça ela corre e cobre tudo então eu tenho tipo vários cenários várias opções de de cenário e texturas e profundidade pra vocês aí aqui eu tenho a minha mesa nova deixa eu abrir bem aqui pra vocês verem ó a mesa nova em formato de L que cabe o computador normal e o laptop e ao mesmo tempo essa parte do laptop é a parte onde eu gravo coloco minhas coisas aí eu vou mostrando aqui ó aqui tá o computador tem uma plantinha aqui que era da varanda mas aí eu falei vou comprar palmeira porque palmeira é clássico pode ficar no sol fui comprar logo a única palmeira que se pegar sol fica com a folha queimada aí eu tive que botar ela pra dentro por isso que tá aqui mas enfim aqui tá o computador computador normal meu computador antigo que tá até ruinzinho mas eu tô continuando a usar ele aí aqui tem meu cinzeiro porque a pessoa fuma sim eu fumo telefone sem fio um caderninho de anotação minha latinha com pincel de limpar teclado minhas canetas e tudo mais isso aqui são as fitas que eu vou gravar pra mostrar pra vocês ó inclusive eu até separei já ó holográfica e a furta cor a marca é Lantecor ó Lantecor eu comprei essas fitas online vieram de São Paulo lá na 25 de março então se alguém quiser saber dessa dessa fita me pergunta nos 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 comentários que eu falo a loja tá bom voltando eu troquei de mão porque meu amor já tava doendo aqui tem o espelho ó o famoso espelho que eu comprei também no ebay ele é dupla face aí ele apoia deixa eu botar aqui ó pra que vocês vejam aqui tá em cima da minha agenda ó ele fica aqui já decorando bonitinho eu coloquei esses cristais nele que ele não tinha mas eu coloquei aí ele fica aqui é o espelho que eu gravo pra vocês aqui tem uns produtinhos que eu tô desapegando meu celular o laptop e um porta copo com o meu copo de blogueira famosa que eu ganhei do meu namorado e aqui atrás ó deixa eu chegar aqui pronto ó tem os dois softbox que ilumina tudo ilumina mesmo e o tripé da câmera que a câmera tá na minha mão eu tô contra a luz então vai ficar essa maravilha e o tripé da câmera mais pra frente vai chegar o ring light que é a luz em formato de círculo que você coloca na câmera vai ficar show de bola e lá atrás aí aqui ó a porta pintada toda bonita deixa eu tentar pegar ó a porta pintada toda bonita tem a cortina nova que eu fiz também troquei o troquei o o trilho da cortina pelo varão e ficou ó vou dar uma rodada pra vocês verem um 360 ficou bem legal ficou bem bonito o quarto e é isso nosso tour pelo pelo estúdio Michael Zior novo eu não vou mostrar a varanda porque tá muito sol e o ar-condicionado tá ligado mas assim no vídeo da reforma vocês viram basicamente como ficou e continuou mais ou menos daquele jeito tá bom pessoal é isso obrigado por assistir beijo até mais tchau muito bom te ver por aqui olha obrigado por assistir o vídeo não se esqueça de me adicionar nas redes sociais ok um beijo e até mais tchau 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 tchau